Com a cabeça e o coração, SBT Faz toda a programação só pra você Se você quer luz de ação em sua vida Vem com a gente, vem ficar com a gente já Mas só queremos ver você contente Vem com a gente, muitas casas pra curtir Sorriso pra sorrir, quem procura acha aqui Quem procura acha cor no SBT Quem procura acha amor no SBT Quem procura novidade e alegria Acha sempre, acha aqui com a gente já No SBT A noite é quente, vem com a gente Temos calor a sentir, o chão pra divertir Quem procura acha aqui O SBT O SBT O SBT O SBT O SBT O SBT Só queremos ver você contente Vem com a gente, muitas casas pra curtir Sorriso pra sorrir, quem procura acha O SBT 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 Quem procura acha que Quem procura acha que Sonho de criança, muito brilho, sorrindo Quem procura acha que A sensação que acontece todo dia se beber É alegria de viver A atração, a esperança, a informação, qualquer lembrança Mas vencente em você SBT faz sempre o que você quer ver Você merece amor e muito amor vai ter Quem procura acha que Quem procura acha que Viso, fantasia, tem magia, luz e ação Oh, quem procura acha que Quem procura acha que Quem procura acha que Defensão, carinho, ilusão, arquivo, amor Quem procura acha que Aqui São milhões de sonhos Certa a resposta Vai, joga! Vai, joga! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Juntos pra ter um mundo novo Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau Amém!! Porque a voz de Deus É a voz do povo É sim, Silvio Santos, simpatia Eu sou o mensageiro da alegria É, brasileiro todo dia Por que esse programa tem audiência? Eu não acredito É, eu vou te fazer com companhia Eu aqui no meu velho e filho do banco 20 anos do SBT E na nossa frente só você E na nossa frente só você E muita saúde e muita felicidade Tchau, pessoal!